E aí rapaziada do canal, beleza? Vídeo novo pra vocês No vídeo de hoje rapaziada Esse aqui rapaziada já era pra ter sido o oitavo episódio Sim, eu gravei foi em 7 ou foi 6 episódios Bom, eu gravei 6 ou foi 7 episódios no dia só Fiquei cansado pra caramba Quando eu fui ver, acabou que não gravou nada Burro, burro, incompetente Então rapaziada, não dá pra eu voltar nem nada Porque tá o salvamento automático Aí eu tive que, né, ficar assim Eu fiz 18 jogos 9 gols e 8 assistências Subimos 2 de overall, né? Tava com 69, ficamos com 71 E chegamos na janela de transferência Se vocês acompanham a comunidade do canal Eu postei lá Se vocês queriam que eu ficassem Ou saíssem do SPAO A votação deu que eu saísse Aí depois eu fiz uma votação com os times lá Para vocês escolherem Acabou que deu Inter de Milão Mas aí eu tentei Inter de Milão E tentei todos os outros times que estavam lá As opções Que eram Milão Sevilha Olimpique Marseille E Fulham Acho que era só isso O que mais eu tentei todos Salvei uma partezinha e tentei todos Antes de começar a gravar E nenhum aceitou Aí eu fui procurar a Premier League Rapaziada Antes de mim ir lá E eu achei um que aceitou Rapaziada Sim O Tottenham me aceitou Fui ver o Tottenham Rapaziada Ele estava sem o Kane O som ele estava aqui na meia esquerda Mas Deixa eu falar Eles estão sem o Kane Rapaziada O Kane foi vendido Eles estão precisando de sempre avante melhor Daí Era uma ótima ir para lá Eu ia ser reserva Acho que eu vou ser reserva Mas Eu vou entrar todo o segundo tempo Então velho Vai ser bom demais Para eu ganhar experiência na Premier League E O time está na Champions League Eles estão em primeiro Na Premier League Rapaziada Na Champions League Nas oitavas Eles vão pegar o Napoli Então está GG Aqui já passou né Metade da temporada Ele comiu o cabelinho ali Ele agora né Estava deixando o cabelo crescer Já está bem grande né Está usando até a tiarinha Vamos aceitar aqui O contrato do Tottenham Dois anos de contrato Oitocentos mil Dólares por mês A transferência para o Tottenham Será confirmada Vamos que vamos Vamos ser felizes no Tottenham Como vocês poderam ver ali Fiz um uniformezinho ali do Tottenham Fiz o uniforme 1 e o uniforme 2 Não ficou muito bonito Mas é só para terminar essa temporada Na próxima eu vou caprichar um pouquinho mais Que isso velho Já vamos com essa titular rapaziada Nós estamos com a 10 Caramba moleque Já pegamos a 10 do Kenny Que isso jogador Isso aí velho Estamos titular já na estreia Botamos o som no banco Que isso Vamos que vamos para cima do West Ham Na Copa Está Inglaterra E começa o jogo Vamos que vamos para cima dele Roubei a bola Vamos Vamos Velocidade Bate Golaço Até de manhã Perdida na brisa Ela manda mensagem Essa menina ela mexe comigo Ela joga na cara Gostar do perigo Sabe que eu tenho todo o domínio Do jogo Sou foda Sou capitão É isso time 1 a 0 Velho Não sei o que aconteceu com as agas dos caras Os caras não correu Vem Com a esquerda Defesaça do goleiro Vem bola na área Cruza o jogador No cruzamento É para nós Caraca você está brava Vem lançar comigo Bora Bora Toma 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 É isso time 2 a 0 Bora 2 gol dele Que estreia perfeita Jogador Que isso Fim do primeiro tempo 2 a 0 Para nós E eu pedindo a bola Golaço Que isso Vai Bate Bate É isso É isso Que isso Que isso Que isso Lá é ele Não 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 Pegou Não pegou É o juiz Não Não Trisquei no cara Na moral Ah tá Mal nem trisquei no cara Ah não foi nada Seu juiz Não foi nada Ah não Não foi nada Ah na moral Peguei na bola Primeiro E é fim de jogo 4 a 0 Passamos de fase Na copa inglesa É isso aí Vamos time Dois gols dele E uma assistência E nós vamos pegar o Manchester City Na semifinal É semifinal Não Quarta de final Nesse Tamo titular de novo Rapaziada Vamos que vamos Pra cima do Soap Hampton Temos que ganhar Para manter a liderança Porque o Manchester City Tá com o mesmo tanto De ponto que nós A gente vai ter mais saldo de gol Fim do primeiro tempo Zero a zero Teve nada Nesse primeiro tempo Fomos substituídos Rapaziada E acabou o jogo Zero a zero Não teve merda nenhum Que jogo horroroso Velho Meu Deus É Com esse vacilo O City passou nós Ih rapaziada Tamo setinha pra baixo Mas vamos que vamos Pra cima do Burley Ah Agora pegou só na bola Pai faz Faz o meu abraço É isso Ali Baga lá Essas negas sujas Ela foi prequito Fui dar uma cheirada Só com a tinga de furico Ela me disse Que era o clipe Que tabela Monstruosa Jogador Chutei Isso Esquentei Esquentei Caramba A bola bateu na cara Do jogador Velho A bola na área Fim do primeiro tempo É Teve praticamente Só o gol Mesmo Que bom Que isso Ai o cara Me dá Gol dos caras Eu sou viciado Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Red soca Fode 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 Isso Isso Vai Que isso Que goleiro Monstro Devolver Devolve Isso Retire Primeira defesaça do goleiro Velho Meu Deus do céu O goleiro tá salvando os caras Boa Vai Caramba Tem 50 caras na defesa dos caras Irmão Que isso Velho Fim de jogo Meu Deus Ai o City disparou Na liderança 4 pontos na frente Bom rapaziada Agora É Contra o Chelsea Clássico De Londres Com o traidor Kane lá Camisa 10 deles Vamos amassar Esses merdas Vamos Vai Isso Meu Deus Ai que defesa do goleiro Velho Meu Deus É o Courtois Acho que é né Vai cruza certinho Vai Olha o cruzamento Não foi pra mim Olha esse goleiro Ó Cruzei Ó Não é o Courtois Que goleiro do caramba É esse velho McKart McKart Ó Passei pelo Davi Luiz Sassi Vai Ah Foi falta É isso Nossa Eu passei fácil pra caramba Davi Luiz Na moral Toca pra mim Vai Olha Ah goleiro Miserável Isso Vai Não perde É isso Jogador Meu Deus Que defesa do goleiro E é fim Do primeiro tempo 1x0 Tamo botando esse aí No bolso Davi Luiz Tá no meu bolso Até agora E é fim de jogo Ganhamos Ganhamos de 1x0 Com o nosso Rapaziada É isso Vamos time Ganhamos Primeiro clássico Da carreira dele 1x0 Contra o Chelsea Manchester City Perdeu 4x1 Velho Voltamos a ficar Um pontinho só atrás deles Eu vou encerrando o episódio de hoje por aqui rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Olha ele fez 18 anos Já pode ser preso Deixe seu like Compartilhe o vídeo Ative o sininho Tamo junto Falou Valeu Fui É nóis Tchau